Fala pessoal, tudo certinho? Hoje, ainda pela manhã, a gente vai ensinar a você como consertar uma tainha para fazê-la fritinha. Todo trabalhador é digno do seu salário, né gente? Então, onde eu fui dar uma pescada e hoje a gente vai desfrutar de uma tainha frita. Aí você se pergunta, mas esse vídeo aqui eu já sei consertar, eu sei como é que se faz. Mas tem gente que não sabe, não é verdade? Então a gente vai estar ensinando aí passo a passo de como fazer. Minha esposa vai estar aqui consertando, ela gosta de consertar, de fritar. Então, vamos lá para o vídeo. Ela vai ensinando vocês aí. Então gente, o que a gente vai precisar aí? É simples, né? Uma faca, uma tesourinha, se não tiver tesoura também pode usar a faca, né amor? Isso. De preferência, uma talbinha de vidro, porque a de madeira, ela fica o cheiro, né gente? Então, de preferência, uma de vidro. Uma bacia, para não entupir a pia. Uma dica também muito especial que ela vai dar depois, com certeza, é sobre o resto dos peixes. É bom congelar, né? Para quem não tem, né? Para quem não tem, tipo um terreno baldio, que a gente às vezes joga e não é sujeira, né? São restos, só restos mesmo de peixes. Para quem não tem, aí bota numa bolsinha, congela no congelador e espera passar o caminhão do lixo, né? O dia que ele for passar e coloca junto com a bolsinha de lixo dentro. Aí eles levam. Então, vamos lá. Vamos lá. Primeiro passo que ela está fazendo, está cortando com a tesourinha, né? Você vai vendo aí. Então, ela está cortando com a tesourinha, a cola, as nadadeiras do peixe. Tira toda essa parte, né? Ó, com a tesoura. Esse é o primeiro passo. Depois disso feito, ela vai tirar toda a escama. Toda a escama do peixe. Sempre com a escama, está vendo? Uma faca bem amoladinha. Bem simples, bem fácil. Tomar cuidado, né? A faca é amoladinha. Isso, estão vendo? Toma cuidado, gente. Faca amolada é perigosa. Aí. Como ele é um peixe fresquinho, então a escama, ela é mais fácil de sair, né? Aí quando ele vai para o congelador, é um pouquinho mais dura. Mas é também tranquilo para tirar, né? É bem tranquilo. Isso aí. Depois que tirou toda a escama, agora ela está lavando novamente, ó. A tainha. Gente, lembrando que esse vídeo aqui, nós vamos fazer ela frita, tá bom? Depois a gente pode estar fazendo, né, amor? Uns vídeos como fazer a laçada, que a gente aí deixa a cabeça do peixe, né? Tem opções, recheada, que a gente abre pela parte de cima e aí por diante. Agora, ó. Segunda parte aí, ó. Ó. Tá cortando. Tire essas duas babatanas que eles têm, ó. E vai por dentro, ó. E arrancou a cabeça. Agora vocês seguram bem firme, por causa da faca, né? Tão bastante cuidado. E vai no meio, ó. Ela vai passando no meio e vai abrir. Essa é a uvada? Não. Essa não. Essa não é a uvada. Então ela está tirando ali toda a tripa, né? Do peixe. Limpa bem, né? Esse espreitinho aqui. Esse espreitinho aqui ela limpa bem. Ele tira bem, né? Limpa bem. Deixa bem, bem. Deixa bem. Lembrando que também pode usar a moelinha para ficar, né? Eu uso. Gosto muito. Depois eu vou mostrar para vocês. Vem. Tirou toda a parte, limpando. Que segredo, né, gente? Ó, agora ela limpinha, né? Depois a gente vai passar mais uma aguinha, porque fica com os restinhos aqui, né? Agora ela limpinha. Assim, ó. Tem preferência de quem gosta das polsas maiores, né? Uma polsa maior de tainha. Mas eu gosto mais de fazer fina, porque eu gosto mais fritinha e torradinha. Então eu vou fazer assim, ó. Ó. Mais ou menos uns dois dedos cada uma. Ó. Aí eu gosto dela bem torradinha. Então para você que gosta mais de carne, mais molhadinha, então faça uma esposa maior, né? Ó. Mais ou menos uns dois dedos, um dedinho. Ó. Aí, ó. Ela fica assim, ó. Hum, vai ficar bonita. A carninha é bem branquinha. Ela é bem... Bem fresquinha. Gente, onde tem peixe, tem gato. Fica aqui nos pés, tentando ganhar um pedacinho, só que não, né? Não vai ganhar. Outra dica também, ó. Como essa parte aqui tem mais osso, o que que a gente faz? Ó. Eu, né? Eu aprendi assim, né? A parte da cabeça. Aí eu faço para ele fritar bem e ficar bem fritinho, eu corto o meio. Aí fica assim. Aí fica uma parte e fica bem fritinho. Para quem gosta bem fritinho. Aí fala, né, Mô? Na hora de fritar tem opções, né? Tem opções. Certo, pessoal? Então vamos aí para as dicas. Já está tudo consertadinho, tudo limpinho. Então vai lá. Agora, ó, jogar o salzinho, né? Você sabe, né? A quantidade de sal. É sal a gosto, né? É sal como você gosta. Tem gente que gosta mais salgadinho, tem gente que gosta menos. Eu prefiro menos. Eu não sou muito fã do sal, não. Então eu boto um pouquinho para essa quantidade, né? Vai muito. Aí também tem, né? Você pode, como ele está limpinho, né? Fazer assim e colocar na ponta da linha para ver se está bom de sal. Aí você vai salgando conforme, né? Você vai provando. Então... É assim, ó. Aí depois que a gente salgou, né? Já provou, né? Como eu ensinei para vocês. É coisa simples, tá? Gente, é coisa simples que a gente aprende, né? 21 anos de casada com um pescador. Então a gente aprende coisas simples e práticas do dia a dia, né? E um peixinho desse. Aí tem mais uma dica, ó. Tem esse peixinho aqui. Ele é fresquinho. Ele é de ontem. Aí, assim, ó. Tem muita gente que não tem acesso, né? A um mar ou uma tarrafa, né? Aí, o que acontece? Quando você for comprar na peixaria, você vê bastante, assim, ó. Você dá uma apertadinha e vê se o peixe não fica aquele buracão. Quando ele ficar, ele não está fresquinho. E esse daqui, ó. Ele é bem firme, ó. Ele coisa e não fica, tá vendo? Porque ele é bem, bem fresquinho. Aí você tem essa diquinha também que a gente, né? A gente aprende conforme a gente vai fazendo. A gente aprende. Eu já também já comi peixe que não era fresquinho. Então, por isso, eu aprendi. Ó. Agora, a gente vai mostrar pra vocês uma coisa que quem mora em apartamento, o que que acontece? O cheiro fica muito forte. Eu tenho a minha cozinha ali, ela é pre-montada. Então, ela fica muito forte o cheiro. Então, o que que eu fiz? Eu adaptei, né? Um botijãozinho. Tá tudo seguro, tá? Ele tem bastante travinha. Pode ficar tranquilo, tá? Eu botei esse botijão, essa mesinha, essa cadeirinha aqui, ó. Tá vendo? E agora, eu botei o fogarãozinho lá dentro da churrasqueira. Por quê? Aí, o que que acontece? Aí, a gente frita e o cheiro vai pra cima. Ele não vem pra dentro de casa. Então, é uma dica bem legal pra quem tem apartamento ou mora numa cozinha menor, que não tem muita ventilação. Tente dicas pra vocês, hein? Num vídeo só aí, eu já falei umas seis aí. Eu vou falar mais uma dica. Ontem, uma amiga minha, né? Mandou mensagem e perguntando, né? Como é que ela faria o peixe, se colocasse farinha de trigo ou não. Tem essas duas opções. Eu prefiro sempre que eu gosto mais de torradinho e mais fritinho. Meu esposo gosta de farinha com farinha de trigo. Então, o que que acontece? O que que a gente vai fazer? Pegar uma postinha. É só um pouquinho, ó. E também tem essa opção, pra quem não tem uma frigideira antiaderente boa. Aí, você faz isso, né? Ó, só um pouquinho, só pra não grudar mesmo. Quem não tem, faz isso, que não gruda numa frigideira mais velhinha. Tem gente, né? Que não tem um antiaderente, uma frigideira antiaderente. Aí, só botar assim, ele não gruda mais. Beleza? Então, pessoal, já ligamos a frigideira aqui, ó. Frigideira não, é uma fogareira. Esse fogareiro, você encontra em qualquer loja de material de construção. Uma lojinha qualquer, né? É muito bom, gente. A gente tem em casa. Agora, é assim, ó. Essa frigideira aqui, eu tenho, já faz tempinho. Então, eu uso ela, gosto bastante. Ela é antiaderente. Então, ela não gruda. Aí, o que que eu faço? Boto no fogo, espero secar ali, né? A aguinha. Boto a quantidade, uma quantidade boa de óleo. E assim, ó. Como ela é antiaderente, não precisa deixar esquentar muito. Pode ser um médio. Não precisa ser bem quente, porque pode respingar e machucar, né? E queimar, ter queimaduras na mão. Então, eu prefiro uma aninha e botar, né? Quando ela não tá muito quente. Porque ela é antiaderente. Se você tiver uma que não é antiaderente, coloque com a banha bem quente. E cuidado, tá? Óleo, banha de porco, pode ser. Não tem problema. Tem gente, pessoas mais antigas que gostam de óleo de porco, né? Se diz, né? Banha. É, banha de porco. Isso. Então, ele fica com um sabor realmente diferente. Mas, hoje eu tenho óleo, então eu vou colocar o óleo. Ó, então agora a gente vai botar o peixinho na banha. A banha tá quente, tá? Ó, tá molinha, tá muito, muito quente. Oh, delícia. Aí vai. Ó. Vamos lá, botar um peixinho, um peixinho. Muito peixinho, mais peixinho. Mas tá bom, hein? Ó. Gente, agora eu vou ver se ficou bom. Ver se aprovou o peixinho da esposa. Deixa eu ver. Tá até se desmanchando, hein? Coisa linda. Muito bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez eu peço. Compartilhe aí, né? Deixe o seu like, o seu gostei. E tamo junto. Valeu. Só lembrando, né? Esse é com farinha de trigo e esse é sem. Altera só um pouquinho no sabor, mas os dois são muito bons. Tá bom, tá? Tchau.